Palavra do dia pra você se encontra lá no livro de Isaías capítulo 43 versículo 13 e o Senhor diz Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Aleluia! Deus ali está dizendo pra você acalmar o seu coração, porque tudo aquilo que ele prometeu pra tua vida vai chegar e ninguém vai conseguir impedir Tem coisa nova chegando pra você, tem milagre chegando pra você e em breve o teu coração se alegrará com o cumprimento de uma palavra, de uma promessa que vai chegar na tua vida Se você crê, toma posse e já confirma aí nos comentários com teu amém